A Assembleia vai ter votação de projetos. Isso não depende de mim, é o presidente que convoca, ele convoca de um dia para o outro, ele convocou ontem para hoje. Então, quando começar a votação, eu vou precisar parar o que a gente está fazendo e ir lá para votar, porque uma das funções nossas, enquanto deputado, é votar os projetos. Aí eu vou pedir a compreensão de vocês, está bem? Então, tem alguém que está lá vigiando para quando começar a votação, aí eu suspendo, corro, é aqui do lado, vou lá, voto, tudo o que tinha para votar, e volto e a gente continua, está bem? Enquanto isso, também acho que, se vocês quiserem conhecer um pouco a Assembleia, a gente está ao vivo na TV Assembleia. Vocês irem nas galerias, e aí vocês podem conhecer um pouco da Assembleia. A TV Assembleia chega a mais de 150 municípios, e, além da TV Assembleia também, a gente fica ao vivo nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Está bem? É chique, não é? É uma coisa importante, porque vocês merecem. A gente tem que valorizar o que é importante na escola pública. Então, nós vamos já dar início. Tem outros deputados que fazem parte da comissão, mas é como eu disse, como a gente está com várias atividades, talvez eles venham aqui e deem um bom dia para a gente. Está bom? Então, os trabalhos estão reabertos. Eu tenho que ler umas coisas, está bem? Então, vocês não se importem, não. Eu vou fazer a leitura para que a gente possa dar início à nossa homenagem. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e a proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o senhor Giese Américo Reginaldo, professor, e com os alunos do ensino médio da Escola Estadual, deputado Renato Azeredo, localizado no município de Sete Lagoas, pela participação na Mostra Brasileira de Foguetes e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento a nossa mesa, a compor a mesa aqui conosco, a nossa diretora da Escola Estadual, deputado Renato Azeredo, Anne Cristian Moreira Pontelo. Bem-vinda, diretora. Convidamos também a vice-diretora da Escola Estadual, deputado Renato Azeredo, Adriana Regina Machado Guimarães. Aplausos Convidamos também o nosso professor. Me disseram que onde ele trabalha, o mundo se transforma. Eu escutei isso lá na escola, viu? Então, queria convidar o professor Reginaldo, que é o professor da Escola Estadual, deputado Renato Azeredo. Sejam bem-vindos. Estamos juntos. O superintendente sentava na letra não. Nós vamos convidar também o professor da Escola, Douglas Michel Costa Souza. Cadê o Douglas? Deixa eu convidar todos os professores. Tem mais um professor, o Wagner Expedito, também para compor a mesa conosco. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Agora nós vamos convidar os alunos, então. Nós vamos convidar, então, vou chamar para compor a mesa aqui conosco, o Atos, Dallison, Diego, Felipe e Maria Eduarda. Venham todos para cá. Nosso superintendente está convidado, mas ele está a caminho ainda. Acho que teve um acidente na BR, aí dificultou, todos nós atrasamos, mas ele está chegando. Bem-vindo. Bem, o objetivo da nossa... Toda quarta-feira, a gente tem a reunião normal da nossa comissão. Então, nessa reunião semanal da comissão, nós estamos dedicando a reconhecer o trabalho da escola pública. Esse tem sido... Foi um ano, posso dizer que foi um ano que nós já estamos, em dezembro, que nós ouvimos muitas coisas estranhas sobre a escola pública. Mas, diferente do que algumas pessoas falam, a escola pública tem o que há de melhor. Desde diretoras extremamente comprometidas com o cotidiano. A diretora conhecia o nome, para quem está nos assistindo pela TV Assembleia, ela sabe o nome de todos os alunos da escola naquele dia que eu estive lá. Então, uma direção da escola, porque também tem a vice, uma direção da escola extremamente comprometida com a gestão. Nós temos professores e professoras muito dedicados, que não só respeitam cada aluno, mas fazem da sua profissão um lugar que transforma a vida e o cotidiano. Então, nós temos aqui os nossos professores, que representam todo o coletivo da escola. E nós temos os nossos alunos com esses resultados maravilhosos. E a nossa iniciativa, a iniciativa de homenagear a escola foi minha, exatamente para mostrar para todo mundo a importância da escola pública, a importância do trabalho de vocês e como o que vocês fazem, e o trabalho das professoras, e o trabalho da direção é tão importante. A escola pública é o melhor lugar que tem, e nós precisamos cuidar dela, protegê-la, porque a gente passa grande parte da nossa vida lá, tanto quem estuda quanto quem trabalha. Convivemos mais uns com os outros do que com as nossas próprias famílias. Então, o sentido de nós estarmos aqui hoje é homenagear, e é dizer muito obrigada à diretora, ao grupo de professores e professoras, e aos alunos e às alunas por fazerem desse espaço da escola pública um lugar tão importante e que merece ser sempre homenageado. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A forma de a gente fazer isso é um reconhecimento que é votado aqui na comissão. Então, nós já tivemos esse dia que foi votado, e foi votado de forma unânime por todos os membros da comissão. Depois de votado, é um documento, então, que é assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, que é o deputado Agostinho Patrus, e também o primeiro secretário, que é o deputado Tadeu Martins Leite, com este reconhecimento. Então, eu quero iniciar entregando esse reconhecimento à escola, através da nossa diretora. Então, nós vamos entregar à escola esse voto de congratulações, que é essa homenagem, que está escrito o seguinte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo o requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a Anne Cristian Moreira, pela participação da Escola Estadual, deputado Renato Azeredo, na Mostra Brasileira de Foguetes, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, parabéns à escola, e, nesse momento, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, presta a sua homenagem à escola, entregando esse voto de congratulações à nossa diretora. E também à nossa vice-diretora, que, da mesma forma, recebe o reconhecimento da Assembleia Legislativa através do nosso presidente, pelo trabalho e pelo desempenho alcançado, no caso, na Mostra Brasileira de Foguetes e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, também receba o reconhecimento da Assembleia Legislativa por esse importante trabalho realizado pela Escola Renato Azeredo. Aplausos Vamos tirar uma foto? Nós poderíamos combinar, fazer a entrega das homenagens e, na sequência, aí a gente abre para poder colher as nossas considerações de cada um de nós. Pode pôr aqui. Está na ordem da listagem. Muito obrigada. Então, agora, nós vamos entregar o reconhecimento aos professores. Eu disse a vocês que eu sou professora alfabetizadora e eu quero dizer para vocês que a nossa profissão é uma profissão muito importante e, também, não é fácil. Para a gente se tornar professora, a gente estuda bastante, a gente passa por prova de seleção, seja a designação, porque a designação é uma seleção, concurso público. Eu não conheço nenhuma profissão que é tão avaliada quanto a nossa, porque a avaliação do nosso trabalho é todo dia. E a nossa avaliação é feita por muita gente, porque a gente lida com toda uma comunidade escolar. Então, os nossos professores e as nossas professoras são muito importantes. Nós deveríamos, todos e todas, no Brasil inteiro, deveríamos estar sempre pensando maneiras de agradecer e reconhecer esse trabalho tão importante. Então, eu quero, ao entregar essas duas homenagens, e faço, então, em nome, eu acho, de todo o coletivo, mas reconhecendo o trabalho desenvolvido pelos nossos professores que estão presentes aqui. Então, me permitam fazer a entrega, também como voto de reconhecimento ao nosso professor Reginaldo, e esse reconhecimento é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E também nós vamos entregar ao professor Douglas o mesmo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido como professor. Eu espero que, ao final da minha... Eu tenho um sonho, que ao final da minha legislatura, porque é deputada de quatro anos, que eu possa homenagear todos os professores, porque o trabalho de cada professor é simplesmente fenomenal, e a gente precisa dizer isso todos os dias. Aplausos 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 Vamos tirar uma foto para... Aplausos 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 Agora, então, nós vamos iniciar a entrega aos alunos. Aplausos 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 Agora, nós vamos reconhecer todo o trabalho. Eu vou ler a placa que o Atos recebeu e que o Dallison também vai receber. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Dallison Moisés da Costa Lopes por sua participação na Mostra Brasileira de Foguetes e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, assinado pelo presidente, deputado Agostinho Patrus e o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Aplausos Da mesma forma, convidar o Diego Pereira Lopes para receber a sua homenagem da Assembleia Legislativa pela participação na Mostra Brasileira de Foguetes e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vamos também chamar o Felipe Henrique da Fé Lima para, da mesma forma, receber o reconhecimento da Assembleia Legislativa pelo seu desempenho, sua participação na Mostra Brasileira de Foguetes e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E também convidar a Maria Eduarda da Silva Santos para receber a homenagem da Assembleia Legislativa pela participação na Mostra Brasileira de Foguetes na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A nossa diretora vai levar a nossa homenagem também ao professor Cristian Bruno, que não pôde estar conosco, mas tem o reconhecimento também da nossa Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu queria, antes, passar a palavra, convidar a todos para que nós possamos fazer uma foto coletiva de todos que estão sendo homenageados junto aqui, fazer uma foto para que nós possamos ficar de pé para a gente fazer um registro coletivo com a homenagem da Assembleia Legislativa. que nós possamos fazer uma foto com a homenagem da Assembleia Legislativa. Agora, antes das falas, eu tenho certeza que quem está aqui no auditório também quer participar dessa foto. Então, como é que você me sugere que a gente faça a foto com a participação dos estudantes? Então, nós vamos, todos nós vamos descer com as placas, vamos ficar aqui enfileiradinhos. vocês vão, eles se levantam, não é? Vocês se levantam e vocês vão olhar para lá, que a foto vai ser feita de lá. Só levantar e virar. E a gente desce. Fazer a sua sensação. Leva aqui. Leva aqui. Leva aqui. Vamos voltar. Quem está com a placa, volta. A gente tem que ouvir quem entende de foto. Então, agora, homenagens recebidas, registros feitos. Todas essas fotos, depois, a gente vai mandar para a escola. Também elas ficam disponibilizadas no site da Assembleia Legislativa para todos nós, quem quiser pegar a sua foto, colocar as redes. Nós vamos passar a palavra agora aos nossos convidados. Nós vamos começar ouvindo as considerações da nossa diretora da escola estadual, deputado Renato Azereto. Seja bem-vinda, Anne. É um prazer, é uma honra conhecer o trabalho da escola, a forma brilhante como vocês atuam. Então, nos engrandece muito recebê-los aqui na Assembleia Legislativa. O prazer é todo nosso. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Todos nós, funcionários e alunos da escola estadual deputado Renato Azeredo, nos sentimos honrados e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje e compartilharmos com todos vocês a alegria das nossas conquistas e as nossas comemorações. É com muita satisfação que a direção da escola reverencia o incansável trabalho dos nossos educadores através das suas práticas, que comprova a construção do conhecimento, não baseado apenas no repasse de informações, mas na troca de experiências que acontecem dentro das salas de aulas todos os dias. Os alunos que estão aqui hoje recebendo essas homenagens, eles representam uma pequena parcela dos nossos 890 alunos. Então, eles estão representando toda a nossa escola e todos os projetos que foram desenvolvidos ao longo do ano de 2019 e ao longo da nossa vida escolar. Então, aos nossos alunos, então, que é motivo do nosso trabalho, que é o nosso orgulho, nós desejamos sucesso. Esses alunos que estão aqui, olha, sentados na minha frente, estão aí com a caminhada escolar toda pela frente, então, nós desejamos que vocês estejam aqui em outras oportunidades, que voltem outras vezes, que brilhem, não só na escola, mas em todos os dias da vida de vocês. O nosso agradecimento em especial à Beatriz Serqueira, que, educadora como nós, acredita no potencial da juventude e no poder transformador que a educação exerce na vida de cada um de nós. E a todos aqui, o nosso muito obrigado. Muito obrigada. Nós é que vamos dizer muitas vezes, muitas vezes. Beatriz, só antes, eu queria aproveitar a oportunidade. O Cláudio, que é o superintendente, o diretor da regional, ele pediu desculpas caso não conseguisse chegar. Ficou ele e o professor Christian presos na BR-040. Aconteceu um engarrafamento lá, eles ficaram presos e pedem desculpas por não estarem presentes aqui hoje. Bem, obrigada. Nós vamos ouvir agora, eu queria passar para as considerações, o professor Reginaldo. Bom dia a todos. Fico muito grato pela homenagem recebida. Confesso que nunca imaginei estar aqui nessa casa dessa forma. Eu sou carioca, eu já estive na LERJ, participando de movimentos reivindicatórios, enquanto estudante, e agora estou aqui na casa, na Assembleia de Minas Gerais. E o que eu queria deixar para vocês, é só reiterar um pouquinho do que a Anne falou, que eu já tinha compartilhado com o professor Wagner, eu gostaria muito, muito mesmo, que ano que vem fosse vocês, que estão sentados aí, que estiverem sendo homenageados. Queria que fosse cada um de vocês, participando das Olimpíadas, não apenas de astronomia, não apenas de lançamento de foguetes, mas temos tantas outras Olimpíadas, e cada um tem as suas próprias expertise, cada um tem aquilo que pode ser valorizado. Talvez você não seja um excelente aluno voltado para áreas de exatas, mas temos as Olimpíadas de Língua Portuguesa também, temos as Olimpíadas de Química, enfim, cada um procure descobrir os seus próprios caminhos. Às vezes nós achamos que é quase que impossível conseguir uma medalha, ou conquistar uma medalha, mas, enquanto educador, eu sou prova viva das coisas impossíveis. Eu nunca imaginei um dia conhecer a Neve, e um dia eu fui convidado a ir para a Suíça. Eu nunca imaginei, eu estava conversando com o Wagner também a respeito de passaporte, eu fiquei pensando, gente, por que um dia eu vou tirar passaporte? Enquanto educador, dentro dessa profissão de professor, eu já viajei com vários alunos para outros países. E projetos que nasceram na sala de aula, nasceram de ideias de alunos como vocês, tão inteligentes quanto vocês, entendeu? Então, assim, não pense que as coisas são impossíveis, simplesmente lutem e batalhem para que elas se tornem realidade, está bom? Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada por várias coisas, aos professores que estão aqui. É o nosso muito, muito obrigada. Eu queria perguntar dos alunos, quem gostaria de falar? Alguém tem que falar. Então, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de falar para vocês, que estão aí embaixo, que são colegas meus de escola. Eu estudo na Escola Estadual Deputada Renato Zereda há 11 anos, desde quando eu saí da escolinha que a gente estuda. eu fui para o Renato. E, em todos esses anos, a gente tem experiências lá, que vocês estão passando agora, e todos estão vendo, que são experiências que são com todo carinho dos profissionais que a gente tem lá, esses excelentes profissionais. E eu faço parte do Grêmio, da escola também, e que vocês acham que não têm muito acesso ao Grêmio. E a gente sente orgulhoso de estar aqui agora, sendo prestigiado desse trabalho espetacular que a gente fez com os professores Douglas, o Christian e o Reginaldo, e o Wagner também, que eles sempre acreditaram na gente e que, quando a gente fez a amostra de foguetes lá na Praça do Interlagos, a gente nunca imaginou que daria certo. E os professores sempre estevem acreditando na gente, olha, muda isso, faz isso, para melhorar a melhoria. E a gente testou, testou, testou. Eu, no meu caso, hoje eu dei a todos os outros que estavam fazendo também o lançamento de foguete também. Foi uma experiência muito boa. Primeiro, não deu certo, o foguete voou 10 metros, aí a gente ficou meio... Ah, isso aí não vai dar certo, não. Só que a gente acreditou que ia dar certo, e foi o que aconteceu. Certo dia, nós estávamos na praça, que a gente nem esperava que ia acontecer, mas foi com muito estudo, muito apoio do professor Reginaldo, que ficou meio maluco quando viu o foguete voando aquela lonjura lá. A gente também ficou muito exaltado, de alegria. Aí o nosso foguete voou 126 metros, aí a gente mediu o voo de 126 metros. Assim, foi uma experiência muito esplêndida naquele momento. E, quando a gente recebeu a notícia que a gente foi classificado para o Rio de Janeiro, para a segunda fase, foi uma experiência, assim, foi muito harmonioso ter aquela notícia. Agora, o problema, infelizmente, a gente não conseguiu a verba para ir, lá para o Rio de Janeiro. mas espero que vocês, quando cheguem, chegar para fazer esse trabalho, essa experiência do foguete, façam, que é muito prazeroso e que eu quero ver vocês aqui também no lugar onde nós está sentado. Obrigada. Obrigada. Queria chamar aqui para compor a mesa conosco o superintendente regional de ensino, Cláudio Renato Souza. Seja bem-vindo, venha para a mesa conosco. Obrigada. Não, onde é que eu vou falar? Obrigada. Vamos ver por mais. Você quer falar? Não? Vou passar para as considerações. Cláudio, você já chega falando. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nós nos encontramos na escola, no dia da entrega dos certificados dos meninos. e agora estamos aqui prestando a nossa homenagem aos nossos estudantes. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, queria pedir desculpas. Eu tive um probleminha na estrada. A BR-040 estava terrível. E chegando, agradecendo, agradecendo esse reconhecimento para a escola, para os alunos, para os professores. Beatriz, muito obrigado. Esse reconhecimento é muito importante para a escola. É isso que traz um reconhecimento para esses alunos, um incentivo para esses alunos continuarem a fazer ciência, aos professores. E eu só tenho a agradecer, como superintendência de ensino, agradecer à Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia. E agradecer também aos nossos queridos alunos, que eles consigam seguir nessa jornada, sempre nesse incentivo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Cláudia. É um prazer recebê-lo. Vamos, vai ser ano que vem, que você venha muitas vezes, para muitas homenagens aos nossos alunos. E eu faço isso, Anny, porque a gente precisa dizer das coisas boas que acontecem. Se vocês pegarem um jornal, qualquer jornal impresso hoje, vocês vão ver... Acho que vocês não vão ver nenhuma notícia positiva sobre a escola. Vocês vão ver notícias ruins, desastres, mortes. Vocês vão ver notícias negativas. As notícias boas, positivas, me parece que elas não vendem, e, portanto, não são colocadas no jornal. Então, nós precisamos falar das coisas boas que acontecem na escola pública, porque, senão, a gente só fica com a impressão de que é só aquilo que está lá, que são aquelas notícias ruins, tristes, que nos deixam mais tristes ainda, e que só aquilo acontece. Por isso é que nós fazemos as atividades aqui na comissão de homenagem para exatamente dizer que tem muita coisa boa acontecendo, e a escola Renato Azeredo é um exemplo disso. Então, nos sentimos muito honrados com a presença de vocês. Eu ainda pergunto se algum outro estudante quer falar, ou se estão contemplados na fala do colega. professores também estão contemplados na fala do Reginaldo. Tudo bem. Então, eu quero convidá-los para que vocês possam conhecer as dependências aqui da Assembleia. Eu quero convidá-los, então, a conhecer as dependências da Assembleia. Daqui a pouco, a gente tem plenário de votação, então, tem as galerias, se vocês quiserem conhecer. É muito importante a gente conhecer espaços com a Assembleia, porque aqui decide muito a vida da gente. Então, é preciso que a gente acompanhe, que a gente compreenda, que a gente cobre, que a gente dê sugestões, porque é preciso que a nossa vida melhore, e ela melhora, e é através da política, não é fora dela. Então, é preciso que a gente acompanhe sempre a Assembleia, a Câmara Municipal, o que faz o governador, o que faz o prefeito, porque isso interfere na vida da gente, mesmo quando a gente não quer. Então, conheçam a Assembleia, vou deixar aí o convite, agradecendo muito a presença. Eu só vou convidar para a gente fazer uma última foto para que o Cláudio esteja nela aqui da mesa. Eu vou encerrar as atividades e a gente faz uma última foto com a presença do Cláudio aqui na mesa. Eu entreguei para vocês um marcador de livro, considerando que todo mundo tem um livro em casa ou emprestado da biblioteca para ler, não é? Espero que sim. Que não tenha, ou então pegue, pegue na biblioteca, o marcador de página. E esse marcador foi uma homenagem que nós prestamos a outra professora. Por isso que ela está aqui. Professora Nilma Lino. É uma professora que teve um grande trabalho em várias áreas. E nós fizemos há alguns dias também homenagem a professoras. Aqui na Assembleia, ela foi uma das homenageadas. Então, eu queria que vocês levassem como uma recordação daqui, desse momento, a nossa homenagem sempre aos nossos professores, no caso, através da nossa professora Nilma. Muito obrigada. Alguém aqui do público quer falar alguma coisa? Não? Vocês estão igual os meninos na sala. Aliás, não. Os meninos na sala não ficariam tão calados. Não é verdade. Não é, gente. Não. Na sala, não. Na sala, vocês não ficam tão calados que eu sei. Eu estou errada, professor. Não. Na sala, participa mais. Posso encerrar, então? Posso. Posso? Posso. Está bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã às 10 horas da manhã, com a finalidade de debater a nota técnica número 4 da Secretaria de Estado da Educação, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Foi uma enorme honra tê-los aqui conosco na Assembleia Legislativa. Foi uma enorme honra tê-los aqui na Assembleia Legislativa, já nessa etapa de finalização dos trabalhos legislativos. Sejam bem-vindos. Voltem outras vezes. Me convidem mais vezes para ir na escola também, para que nós possamos ir valorizando a escola pública. Vamos fazer a foto para o Cláudio participar dela aqui, com as nossas placas de homenagem. Eu assino, deixa eu só tirar. Cadê as placas? Deu tempo para fazer tudo certinho, nem começou a votação. Está aí, Cláudio, agora conosco? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto